A CIDADE NO BRASIL 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 Facilita o troco 10 notas de 10 reais 10 vezes 10 Bom, aí ele deu o troco para o professor Claro que ele vai dar 80 reais para o professor Dá 80 para o professor E sobram duas notas de 20 Sobraram 20 reais lá É isso que aconteceu Logo que ele saiu da livraria Entrou o jornaleiro Dizendo que aquela nota de 100 reais Era falsa O livreiro então Troca a nota Falsa para uma verdadeira Então Me devolve a falsa E toma uma verdadeira Toma 100 Me dá esse 100 Digamos assim Falso Né? Passa para cá E toma um 100 verdadeiro Sem dinheiro do troco Sem o livro E sem a nota que deu Ao jornaleiro Qual foi afinal O prejuízo do livreiro? Ha ha É Depende Se ele tentar passar Essa nota para alguém Mas ele vai estar cometendo um crime Né? Ele vai estar passando Uma nota falsa Na verdade Ele tem que ir na polícia No banco E tentar Ele não vai conseguir Aquilo trocar por dinheiro não Sinto muito Olha só O que vai acontecer Com as pessoas aqui Quem teve prejuízo? O professor Ele tinha 100 reais O professor que se deu bem Que os 100 reais dele Era falso Ele estava com prejuízo Porque ele estava Com a nota falsa na mão Ele nem sabia Aí ele Recebeu o livro Que ele comprou E ainda recebeu 80 reais Então ele foi embora Com o livro Que vale 20 E ele foi embora também Com o troco dele De 80 reais De notas verdadeiras Então Ele tinha 100 reais falsos E agora ele tem 100 reais verdadeiros Que é um livro E mais o troco Ele não teve prejuízo nenhum Digamos assim Ele tinha o prejuízo Mas o prejuízo morreu Porque ele Passou a nota adiante Então o professor Não teve prejuízo O jornaleiro Teve algum prejuízo? Não Não teve prejuízo Porque ele deu 100 E recebeu de volta 100 Quando ele destrocou A nota falsa Quem teve prejuízo Foi O livreiro O dono da livraria Tá? Porque ele tinha lá Um livro Ele tinha isso lá no início Tinha um livro Que valia 20 reais E depois da história toda Ele ficou sem o livro Ele ficou Sem a nota de 100 reais Que ele tinha Que ele perdeu Então vamos botar aqui Menos 100 Mas ainda sobrou Um troquinho aqui De 20 Quer dizer Esse 20 Fica por conta Do livro Que ele deu E isso aqui É o prejuízo dele Afinal de contas O livreiro trocou Um livro Que vale 20 E ele ficou Com 20 reais Que é esse troquinho aqui Então ficou Elas por elas Os 20 reais Que ele ficou É igual ao valor do livro Agora Ele ficou Com a nota de 100 A menos Que essa nota de 100 A nota verdadeira Ele deu Para o jornaleiro E ficou com a nota De 100 falsa O prejuízo Foi do livreiro E é um prejuízo De 100 reais Porque é a nota Que ele teve Que trocar Então olha aqui Qual foi o prejuízo Do livreiro É isso aqui 100 reais Resposta correta A letra E De E.